Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito especial porque é a comemoração do aniversário de um ano de um canal de uma amiga muito, muito, muito querida. E eu quis, não vi sozinha hoje fazer esse vídeo com vocês, eu quis chamar a minha amiga, a minha convidada especial de hoje é a nossa dona de casa. Então gente, vocês estão vendo aí a dona de casa? Olha aí como ela tá já limpando tudo, não é dona de casa? Vamos continuar a festa. Então gente, como eu falei pra vocês, o vídeo hoje é um especial maravilhoso de um ano de canal, de uma pessoa muito especial que é a minha amiga Val Calandrinho, do Diário da Val. Oi, parabéns Val d'Incrida, você está fazendo um ano de canal. E a nossa dona de casa tem um recadinho muito especial para vocês, diz aí dona de casa. Ah, hoje você vai deixar eu falar? Muito bem, pessoal, eu tenho uma queixa pra fazer, porque ela, apresentadora Marlinda, né dona Marlinda? Ela só quer saber que eu faço a limpeza aqui nessa casa. Eu limpo, eu passo, eu lavo louça, eu faço pano na casa, faço tudo. Na hora de falar no vídeo, só ela quer aparecer. Pois é, gente. Aí hoje eu tô aqui. Ai, gente. Mas eu tô tão feliz, né? Eu tô falando com vocês, hein? Uma dona de casa participando do vídeo. Ela deixou eu participar. Tô gostando, tô gostando. Dona de casa, eu quero deixar claro a nossa situação, tá? Vamos deixar as nossas divergências pra depois. Hoje é um vídeo especial, dona de casa. A Val tá fazendo aniversário de canal. Você lembra da Val? Então, fala aí o que você tem pra dizer da Val. Sim, eu sei, né? Que a gente tem que deixar pra lá as nossas divergências, né, pessoal? Mas, pessoal, é porque ela tem que lembrar que os vídeos desse canal que tem mais visualizações são com a minha participação, certo? Eu aqui, a dona de casa. Olha, gente, vou deixar um link pra vocês aí do meu vídeo, que eu dei a dica, tá? Dei a dica de como limpar vidro, gente. Esse vídeo, ó, daqui, ó. Maravilhoso. Vão lá assistir. Esse vídeo tá bom demais. Sim, eu sei, dona de casa. Eu sei, apresentadora linda. Nós dois temos que falar da Val. Não, amiga. Feliz aniversário pra você de canal. Ai, Val, eu tô feliz. Tô feliz porque o seu canal tá fazendo aniversário. Você quer dica de limpeza, Val? Ah, mas a Val é da Dukan, né, Marlinda? É mesmo. Ela gosta de fazer dieta. Nem que você podia pedir pra ela, né, Marlinda? A gente fazer uma dietinha que a gente tá precisando aí. É verdade. A Val é aquela da dieta Dukan. Então, meus queridos, se vocês querem saber tudo, mas tudo sobre dieta Dukan, corre lá no canal da Val, tá? Que ela, ó, show de bola. Vai deixar você magrinho, magrinho, lindo na fita, tá bom? Então, vamos continuar a nossa festa. Mas, toda festa tem que ter bolo e comemoração. Então, vamos lá. Traz aí, dona de casa, a nossa festa especial. O que você preparou? Que coisa maravilhosa, pessoal. Viram aí? A dona de casa preparou a maior festa. E ela tem dicas sobre essa festa que ela preparou, gente. Então, vamos lá. Vamos descobrir quais são os dicas da dona de casa. Val, linda! Seu aniversário de um ano, um bolinho para você. Bolinhas! Gente, a minha dica de dona de casa é, tá? Se você tem qualquer bolinho desses aqui, ó, na sua casa, você coloca uma velinha aí, se transforma em um bolo de aniversário, mais uma coisa, balõezinhos! Você utiliza as cores que você tiver em casa, minha gente. Não precisa gastar dinheiro, tá? Então, a minha dica de dona de casa hoje é essa. Vamos comemorar que a Val tá fazendo um ano de canal! Um ano de canal! Parabéns! 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 Um ano se festeja com bolo! Valzinha querida, eu desejo pra você, sabe, tantos e tantos e tantos e inúmeros anos aqui no YouTube, tá? Que você cresça mais e mais. Essa foi a minha homenagem pra você, minha e da dona de casa. Tá, tchauzinho, dona de casa, pro pessoal. Se despede. Muito bem, dona de casa, é isso aí. Beijinho! Tchau, tchau, dona de casa. Agora eu vou terminar o vídeo. Você vai ficar caladinha. Então, gente. A dona de casa é um barato, né, gente? Mas ela tem razão, tá, pessoal? Os vídeos mais visualizados aqui do canal são com a dona de casa, tá? Então, vou lá e vou deixar os links aqui, tá? Pra vocês assistirem. Eu tenho dois vídeos com participações especiais da dona de casa, mas esses vídeos são os mais visualizados aqui no canal, tá? Então, trazer ela mais vezes pra dar dicas aqui pra vocês, né? Então, Valzinha querida, essa foi a minha homenagem pra você, tá? Que você cresça mais e mais e que o seu canal seja... Continue sendo, assim como é, tá? Cheio de dicas, de variedades, que falem de Ducan, que falem também das suas comprinhas, das suas viagens, dos seus blogs. Gente, a Val tem um canal que ela faz inúmeras viagens, tá? Quando ela viaja, ela faz vlog e leva a gente junto com ela. Então, é isso aí. Eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo. Muito, 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 muito obrigada, tá? Obrigada por todos aqueles que estão se inscrevendo aqui. Um beijo para todas as meninas, tá? E até a próxima. Vamos lá no canal da Val. Beijo! Tchau! 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 Tchau!